Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as mina, esquetista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as mina, esquetista ladrão Então geral levanta a mão, as mina, os mano e os ladrão Por isso cê vai entender que hoje cê vai parar no chão É que eu mantenho a constância, por isso cê tá no flip Os skatista levanta a mão e faz um flip É tipo kickflip, por isso esse é meu hobby E se isso é um joguinho, isso é quicado do hobby Por isso cê não entende, agora nego, cê não entende a treta Por isso nego, eu disparo com a minha caneta Só que cê é branco, é que agora parceiro foi chegando É o poder da periferia, já que o bagulho é skate Parceiro cê é muito fraco, cê nunca parou na pista Por isso que não dá, né camarada Você tá ligado, que agora o freestyle que põe e fere O meu freestyle é hip hop E hoje eu te mato, levando as levadas aqui para o boneco É que hoje eu transe muito lito de rima Tomou no cu, e eu enchi uma piscina de rima Só com meu pul, por isso não entendeu, não acompanhou É que era na piscina, se afogou nas minhas rimas dentro do morro Só que você tá com gases É que na verdade meu freestyle é mais veneno É que nessa porra você tá com gases Então cê tá da maxi cara, porque parceiro é cada que mostrei Eu tô de mascará, por isso é lei de mascará E eu tô somando a sua rima, mano Por isso é o dono É porque mano, eu sou gás Eu trouxe um freestyle incendiado É monóxido de carbono Então cê faz o teorema É que na verdade eu vou chegando O meu freestyle que é invicto É que na verdade Sua mente é uma maçã Hoje eu acabo com você Tô te chamando até de nu A sua rima é a maçã, só a da Apple Por isso que eu te mato, nega Aqui minha rima é echo E cê não entendeu Por isso o nego cê é um cuzão E hoje cê vai morrer no seu pecado Igual Adão Só que eu sou Rita Lee É que na verdade eu vou chegando O morto-fim É que nessa porra Minha rima aqui engloba Parceiro, hoje eu te mato Pois é a maçã, o veneno é nossa Ô, barulho Vamos lá por hoje Quem terminou, quem achou que deu um match Barulho Desfrentemente que achou que deu Luizinho, barulho 1x0 Luizinho Que a mão O barulho já tá claro Bora DJ Marquinho Mais um agradecimento Para o Hamburguer IHZ Muito obrigado pela parceria Pelo apoio Você alimenta sonhos Além da barriga desses meninos Tá bom Dia 31 Tamo junto Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Já tem que você falou que é fórmula de vasca É, que na verdade eu vou chegando sem limite Hoje eu acabo com você parceiro Pois eu sou a Iggy Que o Iggy tá parceiro em cima desse beat Por isso que não dá né camarada Você tá ligado E agora eu vou chegando rima que aguenta Hoje eu te mato parceiro Hoje eu te mato Minha fórmula é de delta Por isso que não dá Não tenta se jogar de matemático Quando eu não fiz tal É sempre mais didático Por isso E agora eu fiz tal E enfim Que tu acabo com você na roda Eu vou lançar um livro Mas é que eu sou um piada Nego Hoje você vai pedir ajuda Se é de alta Se fundando Do triângulo Das bermuda Por isso eu vou pesado Acho que tá sentindo Um net no meu mundo Por isso a calça caindo Tá bem pesado Tá bem pesado Igual meu filho Tá bem pesado Tá bem pesado Não sai daqui Por isso você não entende Eu aniquilo Tá bem pesado Nego Que está ali Tem mais de quilo Só que pode tá Que o cristal é macabreiro Hoje parceiro Antimato que é tiro certeiro Hoje eu acabo com você Você perdeu com o Matisse É triângulo mineiro Triângulo mineiro Você se fudeu É por isso Nego Agora você não acompanha eu Acho que eu não pedi Pro métiozinho Na vale é tarde Eu tô com dó Então vou Passa Meteorate Que não mate O calça é Passa Meteorate É que na verdade Eu vou chegando na parada Passa Meteorate Pega o band-aid Parceiro Ultimato Não cura a ferida alma Ferida alma Você é bandente Eu sou bandido Por isso você não entende Agora eu tomei de assalto E por isso você vai entender Você tá todo empolgado Então agora você vai descer do seu salto E eu não desço do meu salto É que na verdade Parceiro eu remo Eu sou igual do baque Já que você falou que é bandido Hoje eu acabo Porque parceiro eu sou o Thug Life Thug Life Por isso nego eu suspiro Então entende Que agora você vai tomar tiro E você é apenas um demente Eu sou vivido e ciente Melhor você ter dez balas no seu pente E aí Barulho Vamos lá Vale vaga na final Por hora de quem terminou Quem achou que deu Luizinho Barulho Diferentemente Quem achou que deu Não mete barulho Vamos Luizinho Grande final Segunda semifinal